Meus amores, chegando na sua tarde, boa tarde. Boa tarde para você, chegando duas e meia e com você até as quatro da tarde. Juntos nessa tarde gostosa, você acompanhando a gente, compartilhando também com os amigos, com a família toda. Compartilha coisa boa nos grupos de WhatsApp aí, ao invés de mandar só aquelas mensagenzinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, compartilha. Assista entre família, manda o link no YouTube. Especialmente para quem está borocochou, meio triste, meio solitário, precisando de amigos. Borocochou, vendo o dicionário. É uma coisa meio assim triste, meio malacabado, conhece malacabado. Capenga. Capenga, xoxo. Xoxo, anêmico. Açaí, dá açaí da coisa, evite tudo isso, assista entre família. Olha, até falando hoje com um casal que veio de Salvador, Bahia, para conhecer a Novo Tempo, não sei se vocês chegaram a encontrar com eles ou não. Sim, sim. Aí, conversando com eles, disseram que é o momento de dar risada. É o momento distraído, gostoso. E é esse o nosso momento, entre família. E é por isso que estamos aqui, da nossa família para a sua família. Para a sua família, amigos daqui, para manter com você essa tarde, mais uma vez, de encontro, de aprendizado, de crescimento. E hoje a gente vai falar de amamentação. Aí você pensa assim, os meninos vão dizer o que disso? Eles são pais, eles acompanharam cada um deles, a esposa. E eles podem dizer desse momento até da experiência deles como pais, né? Pode ser? Isso, por favor. Muito bem. Eu tenho muita experiência para contar. Então, vamos contar disso e queremos saber de você também. Vamos ter aqui no programa de hoje a especialista, médica, ginecologista e obstetra também, acompanhando aqui o nosso papo ao longo do programa. Ela já está ali. É a doutora Carolina. Bem-vinda, doutora Carolina. Daqui a pouquinho conversaremos. Muitas dúvidas. E tem também mais o quê? Hashtag. Hoje é com ela. E já estava com saudade, gente. Boa tarde para você aí de casa. Hoje no momento hashtag vou falar sobre o aplicativo Alerta Mulher do Amazonas, que teve um aumento aí de denúncias de violência doméstica. Também vou falar sobre a ampliação do 5G para melhorar o sinal, né, gente? Para não ficar lá em cima da casa, o ponto mais alto para tentar conseguir um sinal. Mas agora vai melhorar, viu? A situação é para melhorar. E por fim, vou falar sobre o aniversário da rádio Novo Tempo, né? Depois dos detalhes é só no assunto hashtag, tá bom? Combinado? É só depois. Muita coisa boa por aqui no nosso Entre Família, você sabe, né? Esse nosso momento, esse nosso encontro. E esse assunto de hoje, Darlene, até você comentando aí, né? A gente que é pai, a gente acompanha de perto também, né? O drama, no caso da minha esposa, né? Que sofreu bastante ali no começo para amamentar. E em alguns momentos até falei para ela, falei, olha, não dá para parar. A gente compra aquele outro leitinho. Ela, não, a gente vai conseguir e tal. E conseguiu, graças a Deus, né? Amamentar por bastante tempo, mas foi ali, ó... Sofrido. Sofrido demais, demais. E aí, algumas dicas que ela recebeu depois, né? Indo a um postinho de saúde, ensinando ali a amamentação correta, como pegar e tudo mais. Deu certo, deu certo. Isso talvez é a realidade de alguém que está em casa hoje e vai aprender muito mais também. Ou não é, pastor Aleijo? Esse assunto traz uma carga de muitas coisas, né? Alguém sonhou em amamentar. De repente, aquele processo não aconteceu. Tem uma questão psicológica muito grande. Mas o amamentar é um ato maravilhoso. É lindo. Sublime, né? Simular. Foi muito feliz na minha amamentação. Bom, mas a gente conversa muito mais sobre isso no programa de hoje. E nós esperamos você aqui, ó, sentadinhos no nosso cantinho. E você aí do outro lado, fica com a gente, está no ar. O Seu Amado Entre Família. Meus amores, vamos àquele momento em que a gente já chama você para fazer parte aqui do nosso encontro. Nessa tarde, queremos saber, especialmente com você, como foi a amamentação, minha amiga? Você, seus filhos nascidos puderam ser amamentados? Foi frustrante? Foi interessante? Foi gostoso? Como é que foi a sua experiência de amamentação? Por onde e como responde essa pergunta? Pois é, manda para a gente aqui no WhatsApp, fácil demais, é o 12983150249. Eu abro a câmera do celular, dessa vez eu não vou mostrar aqui como é que funciona, porque da última vez não deu muito certo. Não foi legal, né? Não foi legal, não. Não foi. Pois eu vendo lá, falei, não, essa eu vou cortar. E a diretora dizia, não foi legal. Não deu certo, né? Mas aqui, ó, o QR Code está bem no cantinho da sua tela. Hoje eu também não vou levantar feito a louca para ir ali, não. Você fecha para mim. Muito obrigado por vocês não fazerem mais isso. Não foi legal? Não foi legal, não? Não. Foi engraçado, né? Vocês são legais, mas nem tudo que vocês tentam fica legal. Mas vocês são pessoas legais. Legal. Essa parte... Ó, outra coisa que a... Eu acabei não gravando o nome dela. Você saiu da tela. A internet saiu da tela e o hashtag... E o QR Code ficou mexendo. Foi. O que ficou correndo atrás do QR Code. Mas o que nós queríamos, conseguimos. Sim, sim. Era chamar a atenção. Exatamente, foi eficiente. Foi uma história de sucesso. Como uma coisa que não foi legal. Tanto que você está falando disso até hoje. E vou falar mais vezes. Obrigada. Conseguimos. Ô, Darlene, e até para falar nisso, esse casal que esteve hoje aqui mais cedo da Bahia, ela falou que é impressionante como o pastor Aleixo pensa rápido nas coisas e tem uma resposta para tudo. Para alfinetar. É, para alfinetar. Ele fica ali só no cantinho dele observando, observando. A mente dele funciona muito rápido, né? Mas a gente ama você, tá? Talvez por isso, né? É por isso. É, a gente tem que amar os necessitados. Bom, meus amores... Como é? A gente tem que amar os necessitados também, né? Essas pessoas que dão retorno. Dizem que tem que amar até os inimigos, mas os amigos necessitados. Eu estou dentro de algum grupo. Você está no grupo dos amigos mais amados que irmãos. Qualquer dia eu te digo as três pessoas que você tem que amar, mas agora eu não vou falar, não. Ai, que ficou chateadinho. É porque eu não sei tempo. Não, não fiquei chateada. Eu também sei tempo para ficar chateado. Mas você tem que amar as pessoas boas porque elas merecem. Você tem que amar as pessoas más porque elas precisam. E você tem que amar as pessoas que trabalham com você porque você não conhece o futuro. Então, é interessante você amar. O Amazonas conta aí com um aplicativo chamado Alerta Mulher, que é direcionado para mulheres que já sofreram violência doméstica e possuem medidas protetivas. No caso, funciona assim, gente. Ao fazer o boletim de ocorrência na delegacia, a vítima é orientada a baixar o aplicativo e se cadastrar. O aplicativo reconhece automaticamente o CPF da usuária e oferece um botão de emergência para situações de risco ou agressão. Ao ser acionado, o 190 é notificado e uma viatura é enviada na hora. No primeiro semestre deste ano, os atendimentos aumentaram em 30% com 89 pedidos de ajuda, mostrando que mais mulheres estão denunciando e entendendo seu lugar de vítima. Desde 2018, o aplicativo está em operação e atualmente monitora 110 mulheres. Então, cada vez mais com esse recurso, as mulheres conseguem denunciar o que tem acontecido muitas vezes em casa. Interessante, e elas estão realmente utilizando, né? Realmente utilizando. 89, um acréscimo tão importante assim. E que bom que o aplicativo também está funcionando, né? Um recurso que realmente funciona e pode auxiliar essas mulheres. E, gente, seguindo aqui com o nosso momento, o hashtag, as operadoras de telefonia móvel, que atuam em mais de 506 municípios, poderão solicitar o licenciamento e ativação de estações de internet 5G. O serviço foi disponibilizado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com o Ministério de Comunicação, a ampliação da rede alcançará mais de 19 estados, que poderão ter estrutura aí para conseguir ofertar um serviço 5G à população. Somando as localidades onde a tecnologia já está disponível, a faixa poderá alcançar 197 milhões de pessoas, o que representa 92% da população nacional. Com essa notícia, eu confesso que a primeira coisa que vem na minha mente foi a possibilidade de fazer um trabalho com mais eficiência. Poder entrar ao vivo em lugares aí que, às vezes, o sinal não permitia. Então, aquele link, Abinal, aquele link que dá para gravar em lugares que, muitas vezes, a gente não consegue, tem que fazer um falso link, um gravadinho antes para poder te trazer uma notícia, te trazer um conteúdo de qualidade. Agora, muitas vezes, poderá ser feito ao vivo, com essa ampliação. Já fica o meu convite para Abinal, para o Pastor Freda Leite, para a gente fazer esse teste depois. O que eu pensei imediatamente que eu faria, Aleixo? Uma live. 5G do Travesseiro. Ela, como jornalista de rua, de sair e fazer matéria, ela pensou fazer o link, matérias. Dá para fazer um falapuvo ao vivo. É. Aí eu pensei que dá para fazer uma live, Pastor. Vamos fazer uma live. É, com patrocínio de fábrica de travesseiro, né? Você vai ganhar isso aí. Isso, exatamente. Eu acho legal que cada G novo é uma inserção de muitos hábitos novos. Quando a gente veio caminhando, por exemplo, hoje a gente está com a uberização da vida praticamente comum a nossa. Os aplicativos de comida, que hoje também, eles só são permitidos por causa de uma tecnologia que foi de 2G para 3G para 4G. O 5G vai trazer uma porção de outros hábitos. Não só a tecnologia de você se comunicar rapidamente, mas a possibilidade de ter um aplicativo ou alguma coisa que gere mais um hábito de comportamento. É sempre muito impactante esse tipo de tecnologia. Até experimentando essa tecnologia, conversando com minha esposa, a gente indo para Santa Catarina no final da semana passada e tem um aplicativo de um banco lá que tem aquela tagzinha, né? Para a gente passar no pedágio e tal. E aí você coloca o dinheiro lá dentro do... nesse banco e aí ele só vai automaticamente puxando. A gente estava quase chegando no pedágio, a um quilômetro mais ou menos do pedágio e eu lembrei, falei, esqueci de colocar dinheiro lá naquela conta. Rapidinho, entrei no aplicativo do banco, minha esposa que estava dirigindo, né? Entrei no aplicativo do banco, transferi para lá, nisso a gente já estava chegando na cancela, já passou, abriu, liberou tudo muito rápido. A gente pensando, olha, o que é tecnologia, né? Uma nova tecnologia e um novo hábito. Um novo hábito, um novo modelo social, sempre. E como é legal também fazer essas comparações, né? Eu lembro da minha mãe, quando ela precisava comunicar alguma coisa para a minha avó, a gente tinha que ir numa vizinha que tinha o telefone em casa e tinha que falar super rápido. Então, se era meu aniversário, era assim, vem para o aniversário da Jô. Super rápido para poder passar a informação lá para os parentes distantes, né? E hoje é rapidinho e mesmo com tanta tecnologia, as pessoas não respondem a gente no WhatsApp. Ah, é? É, é sério? Mas olha, gente, imagina, quanto mais avanço... Mas quem sabe com 5G também vai responder rápido. Desculpa, pastor, eu precisava aproveitar essa oportunidade. Mas ninguém falou que uma tecnologia é essencialmente uma coisa boa, é só uma tecnologia. É só uma, né? É, só uma. Mudanças de hábitos, né? Eu não respondo o WhatsApp com quem está na minha frente, está no meu lado, só falar comigo. Tem uma tecnologia que é usada desde a pré-história. É como tá longe, faz como? Sinal de fumaça? Oi. Sinal de fumaça é boa. Não, agora eu achei interessante que ela engavetou aí o aniversário dela. Ah, porque eu vou avisar lá em casa. É porque vem aí o aniversário da Jô Semara e vai virar notícia. E nós vamos noticiar isto. Dia 18. Dia 18. Meu aniversário foi notícia, agora nós vamos trazer essa notícia. É, tem premiação, meu aniversário, viu? Fotos, premiações. Vocês vão perder. É verdade. E haverá protestos, como teve no Dadar Leite também. É verdade. Mas eu convidei com antecedência. Já fica aí, viu, a dica. Bom, então deixa eu aproveitar e já convidar o público todo aqui, ó. Vai ser no dia 18. Marca o horário certinho aí para chegar todo mundo lá, viu? Não, vou falar. Aguarde mais notícias. Aguarde mais notícias. Em breve, em breve, minha gente. Mas, olha, aproveitando que a gente está falando em comunicação e falando sobre aniversário, a Rádio Novo Tempo está completando 35 anos. São anos aí levando o amor de Jesus pelas ondas do rádio, sendo uma companhia presente nas casas, nas lojas, nos mercados, nas estradas e até nos congestionamentos, viu? E se tem aniversário, tem comemoração. Pois bem, com tantos anos de história, a Rádio Novo Tempo vai festejar com uma live muito especial. Então, anota aí. Dia 10 de agosto, vou repetir. Dia 10 de agosto, próximo sábado, às 18h30, às 6h30 da tarde, no canal do YouTube da Rádio. Anotou? E na TV também. Estou aparecendo às 7h da noite, 19h, mas estou passando para você, às 6h30, para você se preparar, entendeu? Para chegar com antecedência, para não chegar já andando a programação. Chega com antecedência, acompanha toda a programação, que vai ser muito legal. E olha, gente, se tem alguém que entende, sabe da relevância da rádio, é o Abinal, que por muitos anos aí foi companhia, né? Desculpa, é que 35 anos, eu tenho 30 de Rádio Novo Tempo. É isso, hein? A Darlene também, o Pastor Robson, que tem uma programação. É porque mesmo quando eu saí da apresentação... Mas eu sou menos radioativo, eles são alta radioatividade. Ah, é radioativo total. É que mesmo quando eu saí da apresentação, como o Abinal fazia, eu continuo como colunista, como... Então, mas estou lá desde um bom começo. Rádio Novo Tempo de Maceió, Belém do Pará, vai ser lindo demais. Legal, benção. Olha, e vai ser transmitido pela TV também, viu? A programação. Então, é TV pela internet, todos juntos aí, rádio, TV, internet, todos transmitindo o aniversário da rádio, próximo sábado. E vamos ver se a gente consegue, né, Jôce? Vamos ver se a gente consegue entrar nos bastidores, porque eu já vi o estúdio onde vai ser a programação. O pessoal está terminando ali, olha, a gente consegue pegar umas imagenzinhas. Para dar aquele gostinho, te quero mais, né? É, dar aquele gostinho, viu? Eu sei que vão ter vários cantores já confirmados, outros colunistas da rádio também, vamos estar por lá, apresentadores, festa bonita. Então, seis e meia na rádio, no YouTube, seis e meia, às sete horas, aqui na telinha da Novo Tempo também. Não perca. Já aproveita para tirar uma fotinho, está aparecendo aqui, está aparecendo na tela para você, aqui, ó, aparecendo para você. Já aproveita para tirar uma fotinho, mandar para as pessoas que você conhece, que acompanham aí a rádio, para já participar dessa festa. E segue no Instagram, né? Arroba Rádio NT. Você vai ficar sabendo tudo que é novidade que tem por lá. Arroba Rádio NT. Segue no Instagram. E o canal do YouTube, né? Também, só digitar lá, Rádio Novo Tempo ao vivo, está o tempo todo lá para você. Corre. Muito bom. Muito bom, gente. Não é só meu aniversário, viu? Eu tenho aniversário da rádio antes, para você aproveitar. Depois é o meu, daí você manda uma mensagenzinha, tá bom? Como eu gosto. Mas eu fico por aqui. Ou um pix. Aí fica o seu critério, Abinal. Se você quiser mandar o pix, eu super aceito. Não tá, vamos mandar o número depois. Gente, eu fico por aqui, viu? Olha, alguém gravou? Gravou. Eu gravei. Sou testemunha a seu favor, minha amiga. Perfeito. Eu fico por aqui, gente. Um beijão para você aí de casa. Um beijão para vocês também. Um bom programa, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, Jôs. Obrigada, meu amor. Como já anunciado, nós falaremos hoje sobre a amamentação e seus desafios. E um dos itens importantes para uma mulher considerar para a amamentação ser feliz, é primeiro cuidar, conhecer esse universo e estar bem. Inclusive para a gente lidar com a frustração, caso não aconteça como idealizado, como sonhado, como desejado. Já começo, então, convidando você para pedir a revista Mente Feliz. Está grávida, planejando uma gravidez, já nasceu bebê, como você está emocionalmente? Essa é a primeira coluna que a gente precisa considerar, não é, pastor? Para a vida, você vai bem emocionalmente? Tá forte? Tá segura? Não tá? A gente quer ajudar você. Estende a mão e liga agora ou manda sua mensagem para a gente. Vamos pensar no telefone? 0 operadora 12, 21 27 31 21, ou se quiser pedir pelo WhatsApp, é o 982-44-4449. É a nossa largada, ter saúde mental. Interação chegando na tela, é a Lorena. Oi, Lorena. Oi. Boa tarde. Optei pelo aleitamento materno para meus dois filhos, tenho um casal. A primeira amamentei por quase dois anos, o segundo até um ano. Foi uma experiência afetiva muito boa. Na primeira filha, no início, foi um pouco dolorido, mas depois fluiu bem. Acredito que eles cresceram mais saudáveis e também, quando trocaram alimentação para sólido, eles aderiram melhor aos alimentos também. Então, olha quantos pontos positivos ela veio trazendo aí, né? A partir desse momento do aleitamento materno, a gente vai descobrir também, né? Já ouvi falar que alergias e algumas outras coisas são prevenidos quando se faz o aleitamento materno ali. Vamos saber quais são os benefícios e também o que se perde quando não tem esse momento aí com a criança no aleitamento materno, né? Vamos lá, Darleide. Muito bem, Júnior. Agora é desse chamar de Júnior, né? Nós vamos convidar para vir para cá para a nossa conversa a doutora Carolina Curse. Ela é ginecologista, obstetra, médica formada pela Universidade de Marília, especializada em ginecologia e obstetrícia na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, especialista em medicina reprodutiva. Doutora Carolina, vem para cá, eu a recebo com muito carinho. Pode vir. Tudo bem, amada? Tudo bem. Obrigada do convite. Muito obrigada, Darleide. Prazer em recebê-la. Muito bom. Doutora, é um desafio para a mulher amamentar. Eu penso especialmente quando há uma idealização e o encontro com a realidade um tanto quanto diferente, porque nem sempre acontece como nós sonhamos. Estou equivocada? Não, eu acho que está certíssima, né? Primeiro de tudo, é um assunto que é muito importante a gente conversar e a gente, nós, defensores da amamentação, a gente não consegue fazer com que essa mensagem chegue para muitas mulheres da importância da amamentação e como você falou. A gente precisa alinhar a expectativa que a gente faz, né? Da romantização. Ai, nasceu meu bebezinho, vai ser fácil, eu vou colocar meu bebezinho no colo, ele já vai mamar. Não é assim, né, pastor? Então, assim, a gente precisa entender que a gente não pode romantizar a amamentação. Então, a importância da gente ter esses acessos, essas pautas e poder explicar é que nós que defendemos a amamentação, a gente não quer romantizar. A gente só quer poder acolher essas mulheres que vão passar por essa dificuldade e falar, deixa a gente te ajudar para você continuar na amamentação. É isso que é o nosso objetivo, a gente poder alinhar a expectativa do que ela vai passar, né? Então, isso que é importante. A gente entendendo até que é um momento, né, que muitas mães querem ter com o seu filho, esse momento de amamentar, mas infelizmente algumas não podem amamentar o filho devido a alguns, não sei, alguns outros problemas. Quais são alguns dos problemas que fazem com que a mulher não consiga amamentar? E quais seriam os recursos que pode ter também? A gente tem, por exemplo, as pacientes que estão com hepatite C, HTLV, HIV descontrolada, uma carga viral muito alta, foi uma gestação de surpresa. Então, assim, algumas doenças, o recomendado é que você não amamente. Mas espera um pouco. Vamos avaliar. Risco e benefício. Se o leite materno é o melhor alimento que eu tenho pro bebê, a depender da região onde essa paciente tá, a depender das condições dela socioeconômicas pra poder comprar um leite, a gente tá lá no interiorzão, naquelas famílias que não tem, não tem acesso. Então, a gente avalia risco e benefício dela amamentar com aquela patologia e aí até autoriza a amamentação. Fica muito assim, avaliar a situação mesmo. Uma paciente que teve um câncer de mama e que perdeu o tecido mamário e aí não conseguiu, infelizmente, ela não vai conseguir amamentar. Então, são pontuais as indicações de que não podem amamentar. No caso das minhas filhas, nenhuma das duas foram amamentadas dessa forma. Minha esposa tinha esse sonho todo, claro, e a gente pensou nisso. Mas o problema foi na mecânica da sucção. E ela foi, tentou, mas mesmo assim não conseguiu. A gente fala que teve três choros. Primeiro era a minha esposa que chorava porque ficou toda machucada. Aí depois a criança começou a chorar porque ela tava com fome. Depois eu comecei a chorar porque como eu vi o preço que custa aquele negócio. É, dura pouco, né, pastor? Cara, e sim, eu pensei e falei, vou comprar isso aqui e vai dar para uns 15 dias. Imagina. 15 minutos. Uma atrás da outra. Mas a minha pergunta sobre isso, porque assim, há pessoas que se frustram, né? Sim, muitas, pastor. O leite materno traz, o processo de amamentação traz em si uma porção de coisas insubstituíveis. E a criança tá lá amamentando. Mas na substância, na composição do leite, já no suplemento, na complementação ali, ele já é um equivalente ou não? Sempre vai faltar alguma coisa? É, ainda a indústria não conseguiu fazer a fórmula ideal. Porque a gente precisa entender, as suas filhinhas, quando estavam amamentando, elas têm a enzima para degradar o leite materno. E que não é o mesmo leite que você tá lá no pozinho, põe o tanto de água, dá de mamar e aí consegue degradar. Então, as intolerâncias, a distensão intestinal do bebezinho, entendeu? É mais fácil mamar na mamadeira? Claro que é, né? A gente não tem o esforço do bebezinho e tudo mais. Mas não existe fórmula que substitua o leite materno. Até sobre o banco, tem banco de leite. Tem banco de leite, tem banco de leite. Como é que isso se faz para ter acesso a banco de leite? O banco de leite, hoje a gente sofre muito porque, infelizmente, os estoques é igual banco de sangue, então sempre ficam abaixo. Então, como o estoque ainda é muito restrito, eles vão focar em bebês prematuros da UTI. Porque 10 ml de um banco de leite vai sustentar muito mais um bebezinho prematuro, aquele momento da amamentação, do que 10 ml para um bebezinho maior que a mãe não tá conseguindo amamentar. Então, falar de banco de leite é falar de uma paixão, porque você dividir o melhor alimento que tem e você não vai fazer mal para aquela criança que a minha mãe tá doando leite. Não, pelo contrário. Quanto mais, a maior for a produção dela, em questão de estímulo, mais ela vai produzir. Então, a mulher que, ah, não vou doar porque o meu leite vai secar. Não coloca isso na sua cabeça, é o contrário. Vou doar porque minhas mamas estão produzindo bastante, tá me sobrando, eu vou ajudar. Aí ela ajuda a UTI, ela ajuda bebezinho prematuro, ela ajuda crianças que, de repente, passaram por momentos de internação prolongada e não eram prematuros. E aí a mamãe não conseguiu ter o estímulo para poder produzir. Então, doar leite é uma coisa fantástica, eu sou suspeita. Maravilha. Interessante, até dá para a gente trazer depois o intervalo, né? Eu sei que você vai chamar o intervalo, alguns locais, né? Depois, as mães entendendo aí dessa necessidade grande, alguns locais a gente pode trazer depois, né? Que pode ser feita essa coleta também. Meus amores, o seguinte, tem mulheres que têm muita dificuldade de amamentar porque não sabe exatamente como encaixar o bebê no colo, como é a pega, a boca do neném no peito. E aí a gente vai dar algumas dicas práticas, a doutora Carolina vai nos ajudar com isso, você vai gostar. E fica com a gente porque o programa tem todo o meio de a gente ajudar você, mãe, que está grávida ou que pretende engravidar. De dar a você conhecimento sobre a amamentação, que eu vou dizer para você, é muito, muito especial. A gente volta daqui a pouquinho, até já. Aproveita e liga e pede a revista Mente Feliz, no 122127, 3121. Esperamos você, até já. Estamos de volta e vamos fazer um checklist das coisas que você tem que fazer? São coisas simples. Ligar para cá, pedir sua revista, caso você não tenha pedido ainda. Já fez isso? Você ainda vai ter oportunidade. A segunda coisa é mandar a sua interação, porque a gente quer saber da sua história. Como foi amamentar? Você não amamentou ainda e está com aquela expectativa? Como você superou essas necessidades? A gente vai ver agora, na prática, algumas dicas que vão te ajudar e muito. A Alderley já está lá no Espaço das Mamas. É, estou aqui com a doutora Carolina e, gente, assim, esse momento de amamentação na minha maternidade, meu Deus, das minhas melhores memórias, doutora, de eu ter saudades de quando amamentava, depois de que parei de amamentar. Parei, porque o médico disse, querida, está na hora, porque eu ficaria mais tempo. É das minhas melhores lembranças. E quando eu parei de amamentar, ainda sonhava. Eu vi uma outra mulher amamentando, aí eu sonhava. Ai, que delícia. Que saudades, né? Quando eu ouço mulheres dizendo, eu sofri muito, tive mastito, eu fico caladinha para dizer, ai, eu fui maravilhoso para mim. Comigo, foi tudo bem. Foi lindo. Exato. Aí eu fico quietinha, ai, que dó, entendo. Mas, enfim, é dolorido para muitas mulheres. Sim. Falamos da pega inicialmente, quando eu chamei o intervalo, porque essa é uma das questões, não é? Como que deve ser esse encaixe do bebê no colo e a amamentação em si, doutora? É, primeiro, a gente precisa explicar para todo mundo. Qual é o segredo da amamentação? É a pega. Não adianta. A pega tem que ser uma pega correta. E por que a pega tem que ser correta? Porque com a pega correta, vai fazer o estímulo hormonal correto, que vai produzir o hormônio e aí vai entrar num ciclo, né, bom, num ciclo gostoso. Porque o bebê faz a pega correta, produz o hormônio, a mamãe tem o leite, ele amamenta, fica com aquela sensação do bracinho mole, eu acho que você lembra bem disso, quando o bebê começa a dar aquele soninho, é porque o estômagozinho dele já está satisfeito. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, o porquê da pega. Por que que tanta gente fala, né, tanto da pega, a pega ideal, a pega correta, porque realmente é isso. É a pega correta que faz o estímulo hormonal correto e aí você tem uma boa amamentação. Que delícia! A mamãe satisfeita, o bebezinho satisfeito. Nós temos aqui alguns modelinhos de mamas. Isso. O que nós vamos aprender daqui? Primeiro que eu quero tirar o mito, né, que todas as mamães aí têm, é que, ah, eu tenho bico invertido, eu tenho um bico muito grande, eu não posso amamentar, então isso é mito, tá? Independente do seu tipo de bico, você pode ser capaz, sim, de amamentar. O que a gente vai precisar fazer é ajustes. Aumenta a dose de amor, faz um ajuste e continua com o seu bebê no colo. Que tipo de ajuste, doutora? Então, vamos lá. A paciente que tiver a areola muito grande, que é essa parte, não estou falando do bico, estou falando da areola. Antigamente, as vovós e todo mundo falavam assim, põe todo na boca da criança. Coitadinha, às vezes eu não conseguia, porque a mãe tinha um bico maior. Então, a gente não vai por toda a areola, assim, se você conseguir chegar a 50%, está ótimo. Então, não te preocupe em colocar toda essa parte dentro da boca da criança. Mas o que for possível. O que for possível. Que encaixar mais confortavelmente. Exato. É isso que a gente precisa fazer, tá? E sempre fazer o movimento na criança. Posso pegar aqui meu bonequinho? Por favor. Então, quando a gente vai dar de mamar, esse é o Joca, que é o meu auxiliar de aulas, é o Joca. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender a pega correta, tá? E lembrar que sempre vai ter que ter aquela questão da boca, do peixinho, né? Então, o lábio superior voltado para fora, você lembra dessa imagem? Gente, ela está olhando assim, ai, eu estou lembrando mesmo das minhas crianças. É muito bom. Gente, eu recebi diploma da Santa Casa, onde eu morava em Cascavel, e eu recebi diploma de mãe nota 10, porque eu amamentava. Tá vendo? O período inteiro e fui além, né? Fui até um ano e três, quatro meses. Que legal, parabéns. Parabéns. Então, tem que lembrar essa questão da boca de peixe, tá bom? Você segura o Joca aqui para mim um pouquinho? Eu vou pôr aqui, ó. Assim. Assim, assim, para vocês entenderem. Então, quando a gente vai colocar o Joca para amamentar, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como a gente comentou, um lugar tranquilo, com muita calma, né? Então, assim, amamentar é um ato da mamãe e do bebê, então não tenha pressa, tenha o seu momento com o seu bebezinho, sem muito estresse e tudo mais. A posição mais tradicional da Leite é a barriguinha com barriguinha. Quando o bebezinho, ele tá a barriguinha com a barriguinha da mãe, tá? O bracinho vai por baixo, tá? Bem tranquilo. E vocês vão apoiar com uma mão a cabeça do bebê e a hora de colocar, não sai colocando a mama direto. Primeiro passa o bico, faz o movimento, que aí vai encaixar mais fácil. Entendeu? E aí você vai conseguir fazer o quê? Com que a hora que você tá apresentando a mama, você não tampa o narizinho, que acho que era a preocupação, né? Quando todo mundo dá, começa a dar de mamar. A preocupação, nossa, o volume da minha mama vai ficar em cima, a criança vai conseguir amamentar, né? Então, quando você apresenta a mama, você consegue fazer esse movimento. E aí o joca tá de barriguinha virado pra mim, é pra cá que eu viro. Vira mais pra mim aqui. Pra você? Pra mim. Então, assim, ele tá de barriguinha com barriguinha comigo, eu tô apresentando a minha mama e ele tá com o narizinho desobstruído. Tá livre pra respirar. Tá livre pra respirar. Me ajeitei na posição, eu passo esse braço e fico tranquila na posição de amamentar. Então, essa é a mais tradicional, é a mais clássica, é a que as pacientes ficam mais tranquilas pra fazer, né? Principalmente se é um bebê maior, que aí tá com maior peso. Então, assim, essa é a posição mais clássica. Mas tem várias outras posições que a gente pode ter e a gente vai adaptando sempre na necessidade da mamãe. Muito bem. Tem interação ali na tela. Depois, enquanto nós vamos dando aqui essas dicas pra você, agora é da Adriana Nascimento. Ela diz, assistindo ao Entre Família e amamentando minha bebê de seis meses. Foi dolorido até os três meses. Depois fluiu bem. Sou grata a Deus por conseguir amamentar minha filha. Doutora, eu acho que a gente precisa falar um pouquinho desse dolorido. É por conta do encaixe, do ajuste, da pega? Ou tem algo mais que pode favorecer a ser um momento doloroso pras mães? Porque assim, tem mulheres que desistiram porque era muita dor, muito sofrimento. Acho que a Luciana, não é? A Luciana não deu continuidade depois de muito sofrimento. Será que faltou de fato um ajuste? Porque tem casos que realmente não dá pra prosseguir. Sensibilidade é sensibilidade. Eu vou ter a minha sensibilidade, você vai ter a sua sensibilidade. Sim, tem pacientes que têm sensibilidades nas mamas diferentes umas das outras. Então, às vezes, na hora de colocar o bebezinho pra amamentar, dói. É uma sensibilidade tremenda, mas ela aquela sensibilidade. Quando essa sensibilidade já vai dificultando, vai ficando na posição errada, na pega errada, começa a machucar em torno do mamilo. E fica machucado mesmo. E machuca, machuca mesmo. Não é brincadeira. Não é brincadeira, machuca mesmo, machuca mesmo. E tem um agravante, né? Porque conforme a amamentação vai sendo mal sucedida, a criança vai ficando sem nutrição, que foi o caso delas. Aí não tem o que fazer. Crianças estavam perdendo peso. É, a chave é essa, estavam perdendo peso. Então, por exemplo, como que eu sei que a minha amamentação está indo bem? A resposta é o peso do bebê. Essa que é a resposta. Não é a questão, ah, é claro que a criança que amamenta, ela vai ter lá, o estômagozinho vai estar cheio, vai dormir mais tranquilo e tudo mais. Mas para saber a questão de se a livre demanda está acostumado nessa família ou não, é o ganho de peso no pediatra. É normal todos os bebês perderem peso ao nascer, que as mães, acho que vocês devem lembrar, quando sai da maternidade. Nossa, mas nasceu com 3 quilos e está indo embora para casa com 2,800. É normal, é esperado. 10% mais ou menos. Até 15% da sociedade brasileira de pediatria fala que está ok. É claro que tem que ganhar logo na sequência. Mas eles nascem inchadinhos e depois eles ficam realmente com o peso real deles. É comum também a gente acompanhar algumas vezes, algumas mães dizendo que, ah, eu acho que o meu leite não é suficiente, tem que dar algum complemento. Tem isso realmente, o leite não ser o suficiente ou não sustentar como deveria? É, esse é o que todo mundo fala. Será que o meu leite é fraco, né? É isso. É, que elas todas falam, né? Eu não tinha essa dúvida. É, então assim, não existe leite fraco. Assim, isso é mito. A gente não é estoque, né? Então, assim, ah, mas a minha mama é pequena, então não vai ter o leite. Não, a gente é fábrica. Então, quando... Deus é tão perfeito, né? Que quando o bebezinho começa a ter essa questão de necessidade de amamentar, tá com fome e tudo mais, os próprios químicos receptores da mamãe começam a perceber isso e aí quando ela coloca na mama, ela vai ter esse estímulo do leite que vai sair a produção de leite. Então, o leite, não existe leite fraco. Por isso que a gente estimula tanto, até em outros países, muito, que estão em atraso do desenvolvimento, você pode ver famílias muito, muito simples, mas que tá lá, tá a ONU, tá a Unicef, pedindo, implorando para que essas mães continuem a dar o peito. Então, a gente nutre a mãe com alimento e pede para essa mãe, não desiste de dar o seu leite, porque o seu leite é perfeito. Então, assim, a avó que falava, dá um chazinho para essa criança se acalmar, tá com sede, tá muito calor, né? Não existe isso. O leite é perfeito, ele é a água, ele é o acalmante para o bebê, ele é tudo. Maravilha, Deus é perfeito. Ó, tem uma interação que chegou aqui, até antes de ler a interação, rapidinho, diretor, deixa eu falar aqui rapidinho, você comentando, né, essa perfeição de Deus que a mulher, ela sente, né? A minha esposa, uma vez, ela teve um evento da igreja, um conto de mulheres, que era bem ao lado de casa mesmo, e aí eu fiquei com o nosso bebezinho em casa, com o Samuel, e quando estava chegando perto do horário que ela sabia que tinha que dar o leite para ele, ela disse que começou a sentir, falou, ó, ela saiu, ele estava dormindo. Aí ela sentiu, falou, ó, eu acho que ele já está com fome, deve estar acordando, tal, e de fato, foi bem naquela hora, começou a resmungar, ela veio. É, é a hora que começa a produção de leite, justamente chegando no horário que a criança habitualmente amamenta. É isso mesmo. Aí começa a chorar, e assim, é o reloginho. Era a única dorzinha que eu sentia, quando começava a encher, eu falei, opa, a hora de esvaziar. Eu tenho uma pergunta. Eu vi, pum, depois da infinação. Ó, puxa aí então, pastor. Vai lá, optei por seguir, vou fazer a pergunta da Jennifer. Optei por seguir com aleitamento materno, porém sofri muito com as mamas doloridas, sangramento e fissuras. Existe algo hoje em dia que posso ajudar a aliviar? Já fazem dois anos, mas pretendo engravidar novamente, porém tenho medo do aleitamento. Pois é, né? É difícil, é dolorido, todas têm medo, mas ó, pretendo engravidar novamente. Então assim, a maternidade realmente é um dom para as mulheres, né? Então assim, por mais que foi difícil, por mais que ela tenha sofrido, poxa, o dela chegou a ter sangramento. Então com certeza, esse bebezinho engoliu, pode ter saído um pouco nas fezes, está tudo bem, porque passou pelo sistema digestório. Então não tem problema. E mesmo assim ela fala, mas pretendo engravidar novamente. Se tivesse sido um evento que foi um trauma na vida dessa mulher, o que ela falava? Pelo amor de Deus, engravidar nunca mais, eu não quero mais. Mas acho que isso que é o ser mãe, né? Você passar por esse desafio que é difícil mesmo. O sangramento vem da fissura. O sangramento vem da fissura. Então machuca e aí sangra. Mas aí de novo, essa fissura, esse sangramento, vem da insistência. Da posição. Da posição. É dali que vem esse sofrimento todo? Ou... Você está dizendo que a mãe não soube encaixar ou tem algo mais? É, ou porque ficou alto ou ficou baixo, não ficou na posição ideal. E aí se você está aqui fazendo a sucção e você força, você começa a machucar. Ou quando ela estava só com um pouco de sensibilidade e aí ela começa a passar pomada, começa a passar alguma coisa na mama e passa em exagero de quantidade, o que vai acontecer? Quando o bebezinho encaixar, deslizar e continuar machucando. Então é isso, por isso, é excelente a pomada, a lanolina, que é sem nem nada, né? Lanolina pura, ela é excelente, mas a medida é metade de um grãozinho de arroz. É isso. Então é uma pomada que as pacientes até falam, eu dividi com a minha vizinha, doutora. E realmente é isso mesmo, porque é muito pouquinho o que usa. Meus amores, eu acho assim absolutamente necessário dizer que nós estamos falando de casos em que muitas mulheres sofreram, contam das suas experiências. Mas que bom, estou assim bem feliz de poder dizer para você que maternidade também tem os seus segredos, mas enquanto a amamentação, eu posso dizer que sou um caso de que a amamentação deu muito certo. Por que eu acho importante dizer isso? Porque alguém está por ali, doutor, Deus me livre, não teve filho ainda, não está casado, que coisa horrorosa amamentar, todas as mulheres dizem que sofre demais, é horrível. Então, não, não é assim, a gente trata desse assunto pensando que há essa realidade, mas é possível amamentar tranquilamente. Tanto é que o que a gente explica para as pacientes é assim, a pergunta valendo um milhão, né? Elas falam assim, como que eu me preparo para a amamentação? O preparo é isso, assistir programa com vocês que trazem informação com medicina baseada em evidência, estudar, não chegar lá e vou romantizar, vou, né, compro melhor toalhinha para cobrir, ou melhor não sei o que, mas não estudou sobre a amamentação. Então, o segredo hoje não é igual fazer igual a vovó falava, passa a bucha para machucar a mama antes, né? Mas tomar um solzinho pode, doutora? É o único que pode. Então, segura aí, nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente volta com você e nós vamos conversar ainda sobre mastite. Aí a gente parte daqui, da mastite, entender o que é esse processo inflamatório. Até já, e nesse momento do intervalo, liga para a gente e pede a sua revista Mente Feliz, ó, cabeça boa para amamentar bem e para ser feliz também. Até já. Meus amores, o assunto é amamentação, nós já falamos um tanto de como pegar o bebê, como encaixar no peito, mas tem também, doutora, eu estou aqui acompanhada, doutora Carolina, tem também as bombinhas, tem para algumas mulheres que precisam voltar a trabalhar, como armazenar. Fala um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Quando a gente fala de voltar ao trabalho, é uma, acho que é a terceira, a quarta, a quinta dor, né? Para as mamães, porque realmente, com quem que eu vou deixar meu bebê? Como que vai ser essa amamentação? Então, a recomendação é, quando você vai voltar a trabalhar, converse com a sua rede de apoio antes. Vamos treinar? Então, tira um pouquinho do leite, põe no copinho de café mesmo, não precisa ficar comprando colherzinha dosadora, se tiver condições, tudo bem, mas se não tiver, copinho de café descartável, tira um pouco do seu leite, põe a criança bem sentadinha, tá? E vai ofertando aos pouquinhos. E aí, você vai estar lá, como uma boa mãe, uma boa loioa, olhando e vendo se a pessoa está fazendo o certo. E aí, você vai ficar tranquila de poder fazer uma unha, de poder sair, de poder ir trabalhar. Então, isso é o treinar. Hoje em dia, tem esses produtos, né? Que são esses saquinhos de amamentação, que ele já vem da leite, que se você quiser ver... Ele vem com o local para você escrever o horário da retirada e a data, põe o nome, a data e você vai guardando. Olha, até o volume, né? É, porque vamos supor, passei no meu pediatra e ele falou que meu bebezinho agora precisa de 20 ml por mamada. Guarde 20 ml, por quê? Depois que você descongelar, você colocou lá em banho-maria, jamais em micro-ondas e você esquentou o leite para esse bebê, se você esquentou 30 e ele só usa 20, você vai perder 10, porque não pode nem reguardar, né? Reamazenar e nem reesquentar. Esquentou uma vez, acabou. Então, os saquinhos são práticos, porque ele já vem pronto, depois que usou, pode jogar fora e não tem problema. Então, as bombas, nesse caso, essa daqui é só de uma mama e ela é elétrica. Então, o que a bomba vai fazer? O mesmo estímulo do bebê para poder guardar o leite. Ok, estímulo mecânico, suga o leitinho, guarda na garrafinha, no copinho ou no saquinho. Até quanto tempo pode armazenar o leite? Vamos fazer o seguinte, Binal, a gente vai sentar aí pertinho do seu. Boa! Você, só vem pra cá, Carol. Já mostramos aí, vamos ficar pertinho, porque olha, muitas dúvidas, muita gente mandando as suas perguntas pra gente. Daqui a pouquinho no telão, mas por enquanto é você, amigo. Isso. Pois é, talvez seja uma dúvida, né, de alguém que está em casa. Sim. Quanto tempo pode armazenar esse leite dentro do pacotinho ou vidrinhos também, né? Ou vidrinhos, é. O vidrinho tem que fazer assim, pegue vidros pequenos, hermeticamente fechados, seja com aquela tampinha de rosquear, lava com água e sabão, água corrente, aí vai pôr em banho-maria, e depois de pôr em banho-maria, põe numa toalha de papel, com a boca virada pra baixo, pra secar. Então, às vezes, em praticidade, o saquinho é melhor pra essas mamães, porque já tô amamentando, livre demanda, o bebê chorando, troca de fralda, a faxineira não veio, a sogra não sai de casa, e ainda mais lavar os vidrinhos, então, talvez, é mais prático o saquinho. Mas, independente do recipiente, se é no vidro ou se é no saquinho, ele dura até 12 horas no centro da geladeira. Então, vamos supor, eu voltei a trabalhar, eu levei a minha bomba pra fazer a retirada, eu retiro, guardo no saquinho, ponho na geladeira do meu trabalho. Se eu não tenho acesso à geladeira do meu trabalho, se eu levar uma sacolinha térmica, eu posso pondular, vou guardando, quando eu chegar em casa, eu posso subir pro freezer, que vai durar até 15 dias, na parte central do freezer, ou posso ofertar pro bebê. Mas, quando elas voltam do serviço, elas não ofertam o dela, elas dão a mama. É. A mastite é uma realidade. Realidade presente em muitos, muitos casos, né? E, assim, a prevenção é possível, vamos falar disso, assim, tão importante, né? Como prevenir e tratar essa mastite, já pensando no primeiro, na primeira dica, esvazie completamente as mamas. É. É, porque o que que acontece? A mastite, ela é uma inflamação e infecção das mamas. O processo inflamatório, todas as mamas vão passar. Não tem jeito, porque eu estava com o hormônio da gestação, agora eu vou com o hormônio da lactação, então, é um processo inflamatório. Somos mulheres, somos inflamadas. A grande verdade é essa, não tem jeito. Tá explicado. Exato. Não tem jeito. Mas, esvaziar completo é por quê? A mastite dá, porque aquele leite vai ficando represado. Então, ou seja, estou usando muito sutil apertado, então, também atrapalha a vazão do leite. Entupir o ducto também pode ter. Então, esvaziar as mamas completamente, é por isso, te ajuda a não ter o leite residual. Então, é esse que é o segredo. Esvazia uma mama inteira, geralmente vai levar umas duas, três mamadas aí, um bebezinho, e a outra mama você não mexe. Aí que você coloca na outra mama. Geralmente, antigamente, as vovós falavam assim, 20 minutos em cada mama. Mama um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, porque achava que eram leites diferentes. Mas a mãe é a mesma, a mama é a mesma, não dá. Leite diferente a criança é flex de combustível. Mas, olha, não sei, mas eu tenho a impressão que as mulheres hoje sofrem mais do que as mulheres antigamente, no sentido, em todos os sentidos, assim, de amamentação, do lidar, até mesmo do que diz respeito à frustração. Agora, há pouco você falava e ficava pensando as mulheres que ficam muito frustradas, sentindo culpadas também, aparece muita culpa nesse processo, viu? Ah, eu não consegui, eu sou uma péssima mãe, sofre nesse sentido também, né? É muito, assim, tanto é que a gente vem e fala de amamentação, daí depois já chove de comentários. Mas e eu que não consegui, né? Então, assim, quando a gente está estimulando a amamentação, a gente, como a gente falou no começo, a gente quer poder acolher aquela mulher que está com dúvida, que tem a oportunidade, que queira, porque você tem que se dedicar, não adianta. Então, a gente não está só falando que a amamentação é um mar de flores, né? Então, quando a gente fala em amamentar, é, deixa eu te cuidar, deixa eu ajudar você a evitar de mastite, deixa eu evitar você de abandonar precocemente. Hoje no Brasil, a campanha do Agosto Dourado, esse ano, é a gente lutar contra a desigualdade. Por quê? Famílias mais simples abandonam a amamentação muito mais rápido, dois, três meses, porque é uma mãe que tem que trabalhar, é uma mãe que daqui a pouco teve relação e engravidou novamente, aí ela tem medo de amamentar. Quando a gente fala, pode amamentar, mesmo que você engravidou novamente, está tudo bem. Então, a gente tem, a Sociedade Brasileira de Pediatria está lutando com isso. Vamos até falar de desigualdade nisso, porque tem crianças que amamentam até cinco anos e tem crianças que acabam amamentando há dois, três meses. O ano passado, a campanha foi para a gente ajudar na rede de apoio. Antigamente, se tinha mais rede de apoio. Antigamente, se tinha mais, a mãe ajudava mais, os relacionamentos na família ajudavam mais, então elas eram mais tranquilas. Uma das maneiras de a gente evitar mastite é o apoio a essa lactante. Isso que é boa. Evite pressionar as mamas. É. A questão do sutiã apertado, aí coloca aquela rosquinha para não sujar o leite, põe o sutiã, né? Aí, então, você apertar, você entope o ducto e o leite não vai fazer o esvaziamento completo. E aí vai inflamar. Aí vai inflamar. Mais uma. Mantém uma boa higiene. Exato. Então, o que acontece? Quando o bebezinho está lá, está amamentando, machucou, lava a mama, deixa ela sequinha, tenta passar só o leite materno e no sol, como você falou, você lembra da sua amamentação. Então, assim, seque essa mama no que dá, né? Não deixe ali ficar machucada, porque até a questão da umidade pode machucar na hora que tiver a fricção com o sutiã. Mais uma na tela, Abinal. Varia as posições ao amamentar. É, por isso, é o que a gente falou. Tem a posição tradicional, tem a cavalinho, quando você coloca o bebê, aqui em pezinho, ele fica em pé. Tem a invertida, que é quando o bebê fica com a cabecinha para cá e o corpinho, então você segura, assim. Eu vejo muito paciente, assim, que acabou de ganhar neném, doutor, ele só pega a mama direita. O bebê acabou de nascer. Ele não tem como falar, ah, eu só gosto da mama direita na minha mãe. É, o bicombustível. Não dá. Só anda no álcool. Exato. Não dá. Então, estimule a outra mama, talvez, é a posição. Na sua mama direita ou à esquerda, é uma posição que você fica mais confortável. Não sei se você vai lembrar, mas o quanto que as mães... Tudo tudo. Que cansa, né, aqui, porque no início fica tenso, então, tá tenso aqui no pescoço, o bebê segurando. Eu era uma mãe muito livre, eu não tinha muita discussão, se era demanda livre, se tinha horário. Eu era do minha maternidade, eu falo isso para as mulheres até hoje. As meninas por aqui, quando ficam grávidas, eu vou lá de cantinho, eu falei assim, não sei o que sua médica lhe falou, mas viva a sua maternidade, o seu jeito. Eu era muito livre, eu amamentava deitada, eu amamentava em pé, eu amamentava dormindo. Põe a neném na cama. E eles são excelentes, porque ele sobe a altura do bebê. Hoje em dia, tem um, não sei se você vai lembrar da época da sua esposa, que você coloca o braço assim, ó. Aí fica aqui, ó. Ah, tinha almofadinha. E não precisa ser aquele enorme que, para levar no carro, ocupa espaço. Não, e você, doutora, fica deitada, e o neném está aqui amamentando, e você olhando para a carinha dele, isso aqui é o melhor vínculo. Suadinho, né? Suadinho, às vezes amamentando. E o barulhinho. Eu gostava de... Esse é o centro de se falar do que você falou agora, os minutos da amamentação. É você não viver menos do que a experiência permite. A sua. Se a avó vai amamentar, amamente, viva a experiência humana no que ela exige. Ocupa todos os espaços. E aquilo que a gente fala, né? Você só vai ter um recém-nascido por 28 dias. Depois ele já passou da fase do recém-nascido. Então, eu acho que tem que curtir. Eu sei que é difícil. Nos primeiros 20 dias, a gente tem 25% de baby blues, que é a depressão pós-parto. E é real. E as mulheres não falam. Elas sofrem caladas. Elas deixam para chorar no chuveiro. Elas deixam para chorar numa hora que o bebezinho está chorando. E quando elas estão trocando a fralda, o bebê está chorando. E as pessoas chegam e falam, por que você está chorando? Está tudo bem? Por que o bebê está chorando? Então, assim, eu estou chorando porque eu estou no meu momento, estou na minha alteração hormonal. Então, eu acho que é isso. A gente precisa acolher essa mãe. Eu acho que a maternidade perfeita da internet não existe. Tem que desmistificar. Não conseguiu, não conseguiu. Está tudo bem. Está tudo bem. Por favor. Por favorzinho. Eu lembro que quando eu voltei para o trabalho, a gente falava da rádio Novo Tempo, eu voltei para o trabalho em rádio. Era uma atividade, eu morava perto e alguém podia, meu marido ou uma amiga, podia levar a minha bebê lá para amamentar. Aí eu lembro de algumas ocasiões, abre o microfone, estou ali anunciando a música, o que fosse, e aí eu ouvi o barulho e ia assim. Que bonito. Pois é linda. Boa demais. Cuide da sua saúde geral. É, amamentar a gente perde muita caloria, né? O que é um dos grandes benefícios para a mamãe, o retorno ao corpo pré-gestacional. E a gente precisa estar muito hidratação para essa mãe, para ela não se sentir seca, não ter aquelas tonturas quando fica em pé e que ela tem tontura, aquele cansaço. Então, uma boa alimentação. E quando a gente fala boa alimentação, é comida, não é? A gente não está falando em suplementos difíceis, a gente não está falando em coisas que é... Humanamente impossíveis da gente poder promover para a nossa mamãe que está lá na casa, é comer direitinho, tentar fazer uma rotina de sono, o que ela conseguir. Se ela conseguir dormir duas horinhas, deixa essa mãe dormir duas horinhas, né? Então, isso que é importante. Então, ter uma boa saúde é isso. A vovó também falava, né? Da cerveja preta. Isso que eu ia perguntar agora. Minha mãe falava disso também. Para produzir mais leite, né? A gente ouve tantas histórias, tantas coisas. Ah, toma cerveja preta, toma não sei o quê, toma... A base é a água. Água. A água. Era só água, né? Era só água. Eu ia dizer, se a suplementação veio antes, ela não pode ser chamada de suplementação, né? Se ela é a base... Esse momento é muito fofo, mas eu vou para o espaço da TV aqui, já volto, obviamente. Tá bom. Porque eu vou falar de algo que está acontecendo, uma novidade aqui na Novo Tempo, uma programação que tem uma alteração, uma alteração boa, já estou sentada aqui e eu vou falar com a Fernanda. Chega aqui, Fernanda. Boa tarde, pastor. Boa tarde, tudo e você? Tudo bem? Como você está? E cheia de novidades. Fala aí o que vem por aí. Isso mesmo, pastor. Olha, nesse sábado, às quatro e meia da tarde, depois do consultório de família... Eba! A gente estreia o Retratos. Agora, né, eu vou estar na apresentação e trazendo muitas histórias, muita coisa bonita para a gente ver do trabalho da Adra Brasil. Fala o que tem de novo no Retratos aí. Se é que você pode falar algumas coisas. Eu vou dar uns spoilers. Bom, além da apresentação que mudou, nós temos nessa temporada histórias muito marcantes. A gente vai estrear nesse sábado lá no Tocantins. A gente visitou uma aldeia indígena e a gente conseguiu, assim, histórias muito impactantes daquele povo. Um povo que tem uma língua diferente. Eles são alfabetizados na língua deles, local, e não no português. E a Adra chegou lá exatamente para valorizar essa cultura e também para ajudá-los nessa questão do aprendizado do português e na saúde mental, pastor. Porque lá, infelizmente, a região do Araguaia, que é onde a gente foi ali no Tocantins, na Ilha do Bananal, tem um adoecimento mental muito grande. E o índice de suicídios lá é muito alto. Então, a Adra desenvolve um trabalho lá social, educativo e, principalmente, emocional com esses jovens e com essas crianças. Você poderia resumir, bem resumidamente, para quem está assistindo a gente e não sabe o que é a Adra, para dizer o que é ela e como é importante para a gente ter uma programação que foque nessa ação. A Adra é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Então, é um braço da Igreja Adventista que cuida exatamente desse desenvolvimento da nossa sociedade. Então, ela cuida não do assistencialismo que a Igreja presta e é muito importante, naquele momento, uma refeição, um cobertor, mas também dá meios de que essa pessoa ajudada, ela não precise mais da ajuda e ela possa se manter. Então, a Adra trabalha nesse viés e ela está no Brasil e está no mundo inteiro. Uau! Faz jus ao nome, né? O desenvolvimento de recursos. Agora, pessoal, o que é para você viver essa experiência, tanto de ficar na televisão, nessa comunicação e a emoção de ir lá, essa coisa gostosa, né? De viver a história. Tem sido uma experiência incrível, pastor, porque eu acho que são lugares, lugares que eu estou indo e que eu ainda poderei ir, que Deus está me dando essa oportunidade que eu nunca iria, enquanto Fernanda Pessoa, sei lá, a passeio, né? Porque o Brasil é muito grande, é muito rico e trabalhar no Retratos tem me dado a oportunidade de ir para esses lugares, como a Ilha do Bananal, que é o do sábado, que a gente vai, por exemplo, para chegar lá são 15 horas de carro. Avião até Goiânia que a gente pegou, 15 horas de carro, estrada de barro. Então, assim, são lugares bem remotos, né? Distante dos grandes centros e que têm trabalhos muito bonitos, uma cultura muito rica. Então, a gente já foi para Tocantins, Natal, Salvador e a gente está desbravando aí o Brasil. Olha, eu já estou suficientemente convencido a parar e ficar assistindo. Tem gente que está aqui, está nos vendo. Dá aquele seu recado sobre o programa que vem aí estreando sábado com coisas diferentes. Bom, eu peço para o pessoal que está assistindo a gente, primeiro, licença, para poder entrar na sua casa, contar histórias. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Todo o material foi preparado com muito carinho, com muita humildade, muito respeito pelas pessoas que nós ouvimos e muita felicidade e muito orgulho em ver tantas histórias, tantas vidas sendo transformadas. Então, eu convido para você que está em casa, nesse sábado, às 4h30 da tarde, depois do consultório de família, nem desliga a TV, já vai assistir Darleide e já continua no Retratos, para você conhecer essas histórias não contadas. Fantástico. Muito obrigado. É empolgante. O assunto é bom, o tema é bom, a relevância que a gente recebe nisso e saber que a gente pode atuar no mundo. Me permita só parabenizar e desejar para você toda a sorte de bênçãos nessa nova empreitada sua como apresentadora de um programa que é tão querido, tão importante para a gente. Deus te abençoe muitíssimo e seja bem-vinda ao time de apresentadores nesse projeto novo. Deus te abençoe. Muito obrigada, Darleide. Muito obrigada. Linda. Sucesso. Deus te abençoe muito. Nós vamos para o intervalo. É o tempo de você beber uma aguinha, fazer o que você ainda não fez, mas voltar rapidinho, porque nós temos no próximo bloco, tem interação chegando aí, a sua. Daqui a pouquinho a gente volta. Amores, de volta por aqui na nossa sala de estar e entrando aí na sua casa mais uma vez. Semana Mundial da Amamentação. Ah, tá. Você parou no Mundial. Semana Mundial é isso, né, doutora? Semana Mundial da Amamentação, minha gente. Semana Mundial de quê? Da Olimpíada. Também, né? Semana de Conscientização, necessário isso, né, doutora? É muito importante a gente poder dar a chance da gente falar desse assunto que é tão leve, né, para você conversar, mas que se você for olhar realmente o que é amamentação, é você poder evitar doenças lá na frente para esse bebezinho, os fatores, os benefícios para a mamãe são imensos, ela tem um fator protetivo para câncer de ovário, para câncer de mama, então a amamentação, ela é um mar de benefícios para a mamãe quanto para o bebê, né? A gente encontra mulheres que, não, doutora, não quero amamentar, não quero estragar minha mama, não quero... Tem isso... A gente tocou no assunto polêmico, e agora? Não tem problema, por mim, por mim, a conta em risco. É por isso que eu conto... Olha, eu vou ter que... Pode falar, pode falar, pode falar. Então tá, existe, existe. Doutora, a senhora vai me desculpar, mas antes da minha gestação eu tinha feito minha plástica de mama, não quero amamentar, não vou amamentar e elas vão para a fórmula. Claro que essa fórmula é o pediatra que dá indicação e não a obstetra nem nada, porque tudo tem que ver, né, se o bebezinho tem alguma intolerância, se ele tem alguma coisa que seja melhor tal fórmula do que a outra. E como a gente comentou no outro bloco, não existe uma fórmula tão perfeita quanto o leite materno, mas sim, as mulheres, tem mulheres que... Várias. A mulher que pôs prótese, ela pode amamentar? Pode. 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 É interessante, né? Pode amamentar. Mas elas acham que a pitose vai ser mais intensa. É. Uau. Olha, a Caiozzi participando com a gente agora, ela dizendo, boa tarde, a paz do Senhor, a paz, meu amor. Estou gestante, gostaria de saber se a gestante consegue sentir quando o corpo inicia a produção do leite materno, ou é só quando nasce o bebê? Vamos lá, Caiozzi. É o seguinte, volto a dizer, nossa natureza é muito perfeita. Não faz sentido eu produzir leite enquanto gestante, né? Porque o leite materno é para o meu recém-nascido, certo? Então, o que que acontece? Só vai começar a produção de leite depois que sai a placenta, uma hora depois a gente começa a entrar no puerpério, o bebezinho nasce com a reservinha dele, que vai valer aí umas 24 horas, então a orquestra é perfeita. Ele tem essa energia guardadinha, então as mamães não precisam ficar desesperadas. Ai, a primeira vez que eu encostei o bebê, não saiu nada, nasceu uma gotinha, essa gotinha é chamada de gota de ouro, por isso que o agosto é dourado, a amamentação, o leite é o leite dourado. É por conta disso, que aquela gotinha também ajuda. Mas no início, o bebê só está conhecendo a mamãe, só está querendo dar aquele cheirinho e tudo mais, então no início ela não vai produzir. Então, gestante não vai produzir o leite, ela não tem como falar, vou ter uma boa produção, eu já percebi isso no pré-natal, entendeu? Então, a produção de leite vem com o estímulo hormonal, que acontece após o parto. Mas o que acontece? Todas as pacientes estimulam a mama, né? Fica apertando, fica apertando. E aí sai uma secreção que não é leite, é uma secreção mamária. E aí elas acham que já é o leite. Então, aquela secreção que você fica apertando, 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 não é leite, é só secreção mamária. Gente, como é perfeito, como Deus é perfeito. É, eu... Nesse processo todo de gestação... Entender o contexto da amamentação, gestação, amamentação, quando que vem o estímulo de leite, quando que encerra, aí o bebê está doente, muda a cor do leite. Pois é, isso que eu acho interessante. De verdade. Ele muda mesmo, né? Quando o bebê está doente, muda para poder... Muda, muda. Se você olhar, é uma mãe que está indo trabalhar e está aguardando, né? Está voltando a trabalhar. Você vê, uma faixa de leite branquinho, aí quando o bebê está dodói, fica amarelinho, volta a ficar branquinho e pode dar. Não é leite estragado nem nada. Perfeito. Janine, tenho três filhos e tive o privilégio de amamentá-los por dois anos. Tenho várias fotos e várias memórias. Criei um elo muito gostoso com meus guris. Presente de Deus. Que legal. É, é isso aí. Testemunho de quem viveu. É. Viveu a maternidade, se entregou. Se entregou. Muito interessante. Oi, Cássia. Boa tarde. Que Deus abençoe a todos. A minha experiência no início foi maravilhosa, mas era muito leite. Minha filha não mamava muito. Então, foi um sofrimento. Tentei de tudo e só consegui amamentar até os três meses. Uma pena, né, Cássia? A gente fez parte da estatística até o ano passado, que foram os últimos dados que a gente tem. 60% das crianças brasileiras não atingem seis meses de amamentação. Olha só. É muito alto. Isso por quê? Por causa do... Por essas dificuldades. Então, por exemplo, se eu tivesse encontrado a Cássia, né, lá na época dela, eu ia falar, tá com a produção bastante? Vamos doar. Não tem problema. Vamos esvaziar a sua mama. Vamos tirar esse leite e dar no copinho? A sua filha não vai se engasgar, a sua filha não vai, né? E tá tudo bem. São usões simples. É. Por exemplo, eu tenho pacientes mesmo, uma paciente minha que agora tá com 14 dias de pós-parto, ela virou pra mim no retorno de pós-parto e falou, doutora Carol, eu estou dando na mamadeira. Eu tenho muita sensibilidade. Então, pra mim, o que que deu certo? Eu tô na bombinha, eu retiro, ponho na mamadeira, ponho o bebezinho no colo, que é o Guilherme, e dou de mamar. Pronto. Tá tudo bem. Interessante que você comentou, desses bancos de leite que auxiliam os, muitos bebês prematuros. Auxiliam. Auxiliam. E as mães que quiserem doar também, irão à maternidade que eles podem fazer. Cada cidade tem um sistema pra você se cadastrar, tá? Então, assim, elas vão ter que fazer todos os exames de sorologias pelo banco de leite, então não vai ter custo. O banco de leite vai te dar o vidrinho, vai te dar um treinamento pra você ir guardando, e aí o banco de leite vai falar assim, ó, tudo bem toda sexta passar na sua casa pegar? Eles vão em casa ainda. Vão, vão, vão em casa. Vão em casa. Porque imagina, o bebê pequenininho, você tá amamentando o pueropério, você sair pra levar o leite aí, tem incerteza se ficou acondicionado na temperatura certa. Boa. Tem mais interação? Agora. Daiane Marques. Minha bebê hoje tem um ano e três meses, mas os primeiros meses da amamentação foram desafiadores. Ela não conseguia ganhar peso, chorava muito. As pessoas diziam que era porque meu leite era fraco, mas isso não existe. Minha filha tinha a língua presa e precisou passar pela frenectomia. Aos pouquinhos tudo foi melhorando e hoje ainda estamos no aleitamento materno. Valeu não ter desistido. Esse é um relato maravilhoso, né? Esse é um relato assim que a gente se emociona, vê uma mãe, né? Um ano e três meses, a gente sabe que quando o bebezinho tem a famosa língua presa, então ele não termina o movimento correto pra fazer o estímulo da mama, né? E aí é aquele bebê que mama um pouquinho e já cansa. Mama um pouquinho e já cansa. E com isso não ganha peso, porque não entra leite, ele fica dorminhoco, baixa a glicemia, perde peso. A hora que vai no pediatra, não tá evoluindo na curva de crescimento. Quando você vai e corta o freio, o frenulo, o que que acontece? A criança consegue fazer o estímulo correto da linguinha, entendeu? Mas antes vocês viram, ela tentou, no início foi difícil. Então, legal do profissional também que acompanhou, porque deu uma chance pra ver se era mesmo a linguinha presa que tava atrapalhando. Porque hoje começa a ter qualquer dificuldade, corta a linguinha do bebê, sai operando todos os bebezinhos. Então, foi legal desse profissional, porque deu a chance, vamos tentar, vamos ver. Depois de um certo tempo, realmente não ganhou peso, tá fazendo um movimento alterado, então vamos ter que operar. Isso é legal. Gente, e olha só, de novo, eu insisto, que cada uma viva a sua amamentação, né? Cada experiência única, porque a minha filha tinha a língua presa. E foi tudo bem. Mas ela só foi fazer essa microcirurgia quando ela tinha quase dois anos. Ela passou por toda a amamentação, eu demorei um tempo pra saber que a língua dela precisava desse cortinho. Muito legal, né? Nem isso vem a ser de fato o impedimento, né? Foi no seu caso, não foi no meu e em outras mulheres. Então, repito, mulheres, mães que estão grávidas ou que pretendem ficar grávidas, não temam. Escutem tudo isso aqui, como estudo, como experiência de outros, pra você se dar conta de que existe essa realidade, mas a sua amamentação, a sua maternidade precisa ser vivida por você. Faz o melhor, tudo que estiver a seu alcance, mas pode ser completamente diferente do que isso que muitas vezes assusta. Digo isso pra minha filha, quando você se tornar mãe ou quando você ficar grávida, vai ser a sua maternidade. Ela disse, mama, eu só tenho medo de que eu não seja tão perfeitinha como foi a sua. Mas não é pra ser mesmo essa expectativa, né? Tenho certeza. E essa interação traz pra gente, pra superfície, uma realidade de que uma informação de qualidade muda um destino. Muito! Então, a importância de você ter informações concretas de qualidade pra todos os processos na vida. E ter informação de qualidade é uma batalha. Porque você tem gente falando alguma coisa, olha, seu leite é fraco. Crer nisso ia mudar tudo. É, se ela falasse, ah, com três meses, desisti, meu leite é fraco, vou para a fórmula. Acabou. É, aproveito pra dizer pra você. Por isso que a gente insiste em mandar pra você informações de qualidade. Porque isso determina muita coisa na sua vida. Se você não ligou pra gente, liga agora. Tem coisas à sua disposição aí. Por exemplo, Revista Esperança, Mente Feliz, pra você pensar a mente. Pais preparados, olha só, hein? Liga aí, vai chegar pra você e a informação de qualidade muda uma vida. Muito bem. A Patrícia Bica diz, boa tarde. Por aqui, a amamentação me surpreendeu. Na gestação, eu não gostava nem de conversar sobre o assunto. Tinha muito medo pelos relatos ouvidos, tá vendo? Mas foi só a minha filha nascer que a minha forma de pensar mudou. Claro, foi muito acraciada. Minha bebê veio ao mundo sabendo o que tinha que fazer. Pegou super bem. Nunca tive nenhuma fissura. Bastante leite. Hoje, sou apaixonada por amamentar. Ela vai fazer um ano daqui nove dias e não pretendo tirar o peito. Adoro vocês. Obrigada, Patrícia. Deus abençoe. Obrigada. Gente linda. Obrigada pelas interações. Que coisa boa. Que bom que a gente termina com um relato tão positivo assim, né? E que continue, né? Pra você levar em consideração que realmente amamentar pode ser uma delícia pra você. Verdade. Gente, o que é bom demais também, hein? É fazer parte desse exército de pessoas que mais uma vez se engajam com a gente aqui pra poder, de mãos dadas, levar e preparar mensagens como essas, né? A gente tá buscando trazer sempre o melhor pra você que tá do outro lado, pra você mãe, pra você pai, pra você filho, pra você tio, tia, neto, enfim, pra família toda. Você sabe que tem conteúdo de qualidade aqui na TV Novo Tempo, na rádio, através da internet. Enfim, a Rede Novo Tempo de Comunicação tá 24 horas preocupada em trazer o melhor pra você. E tudo isso é possível porque nós temos os Anjos da Esperança. A Rede Novo Tempo é mantida por doações. Cada doador a gente chama de Anjo da Esperança. E convido você a fazer parte desse ministério também. Mês de agosto, nova campanha. Pode rodar que a gente vai conferir agora que campanha é essa que tá chegando agora em agosto. A Novo Tempo tem uma preocupação muito grande com você e a sua família. E quando eu digo isso, saiba que estou me referindo a todos os aspectos da vida. Sejam eles sociais, mentais, espirituais e físicos. Sabe onde isso é visto? Por meio dos nossos programas e conteúdos que tratam especialmente de estudo da Palavra de Deus, mas também sobre como viver melhor adotando hábitos de vida saudável. Em busca de oferecer ainda mais conteúdos que tratem sobre qualidade de vida, a Novo Tempo sonha disponibilizar em breve um novo guia de estudo da Bíblia. A revista Esperança intitulada Máquina Humana. O material pretende exaltar Deus como Criador. Mostrar que Ele, como Criador, Ele sabe o que é melhor para a nossa saúde. Por isso, Ele deixou para nós os oito remédios da natureza. Mas para que a Novo Tempo possa disponibilizar mais esse material, vamos precisar do seu apoio financeiro. Em agosto, toda a Rede Novo Tempo estará envolvida em uma campanha de arrecadação de recursos financeiros, que vai durar o mês inteiro. Neste primeiro momento, a Novo Tempo sonha em imprimir 50 mil exemplares. O custo da impressão e do envio gratuito de cada exemplar é de cerca de R$ 5,00 em média. Sabendo disso, saiba que em agosto, nós da Novo Tempo vamos intensificar o pedido de doação para o projeto Anjos da Esperança, pois só assim vamos conseguir os recursos financeiros para realizar mais esse grande sonho da Novo Tempo. como afirma Cris Magalhães, líder responsável pelo projeto Anjos da Esperança. Então, as pessoas vão entender que vamos pedir, vamos intensificar. Quem já é anjo, vai fazer uma doação extra. Aquele anjo que parou de doar, a gente vai falar para ele, volta para casa, nos ajuda a enviar mais um guia de estudo da Bíblia. E aquele que nunca teve a oportunidade de doar, quem sabe vai ser o primeiro passo. Então, a gente sempre agradece aquele doador que doa todos os meses, para que a gente consiga pagar água, luz, os funcionários, manter os projetos. Por que a gente pede uma doação extra, uma doação especial? E essa dor, às vezes as pessoas perguntam, para poder entender. E como o anjo tem essa questão de credibilidade e transparência, por quê? Porque nós arrecadamos valores específicos, campanhas específicas, para projetos específicos. Além de ajudar a Novo Tempo com a sua doação extra ou a sua doação única, em agosto, você também será incentivado a convidar as pessoas mais próximas a você a se cadastrarem como Anjos da Esperança, pois é o mês do convite um amigo. Neste ano, a campanha será um pouco diferente do que já fizemos em outros anos. O grande destaque será para as pessoas que mais conseguirem cadastrar amigos no projeto Anjos da Esperança. A grande recompensa será uma visita com tudo pago para você conhecer a Novo Tempo. Já pensou? Além disso, em agosto, os bótons do projeto Anjos da Esperança estão de volta e você poderá ganhar o seu participando da missão deste mês. Quer mais detalhes sobre essa campanha? Então não perca as próximas edições do programa Anjos da Esperança. Eu prometo voltar aqui e contar tudo para você, para que você também possa participar. Anjos da Esperança, convide um amigo para essa missão. Fica, né? Então, entre em contato com a gente agora. Agora, zero o código da Operadora, 1221273030. E já faça aí o seu cadastro para se tornar um Anjo da Esperança. E a gente vai voltando, já encerrando aqui o nosso momento e não esquecendo daquela reflexão da Palavra de Deus, hein, pastor? Antes disso, nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito bom. Eu que agradeço. Vocês são demais. Muito legal. Vocês têm uma energia, uma coisa muito legal. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Não é muito possível. Eu que agradeço. Você gosta de comer frutas? Eu espero que sim. Quando a gente bate o olho assim numa porção de frutas, geralmente a gente identifica as vermelhas ou amarelas primeiro, né? Porque os nossos olhos procuram essas cores. Não é à toa que elas estão para quando se quer chamar uma atenção. Então, uma manga, por exemplo, vai chamar muita atenção. Agora, pensa o seguinte, se você chegar perto de uma mangueira e estiver procurando uma fruta, você vai procurar ali aquela amarelinha, aquela vermelhinha e imaginar o que você pode aproveitar dela. Vai tirar a casca, vai saborear a polpa e não vai comer a semente. Agora, faça esse exercício. Olhe para a fruta da perspectiva da árvore. Para você, do lado de cá, para mim, do lado de cá, a coisa mais importante que eu vejo numa fruta é o sabor dela, os nutrientes dela, o gosto dela, a textura. Para a árvore, isso não é a parte mais importante. Porque para a árvore, a coisa mais importante que existe no fruto é a semente. Ela se desprende da semente para que a vida continue. Para a árvore, repito, a coisa mais importante do fruto é a semente. Um dia, nós estivemos encarando a realidade da morte. E a realidade da morte está aí, incontornável para todos nós. E Deus prometeu a semente. De Eva até Jesus, todo mundo celebrou o novo nascimento, porque ele levaria a uma vida novamente. Assim devemos ver nossos filhos. É a vida que continua. É como a árvore vê seu próprio fruto. A parte mais importante, a parte dela que vai começar, a prioridade total, porque só haverá vida amanhã. Se essa vida de hoje for nutrida de dentro para fora. Celebrar a vida, celebrar filhos, nutrir os filhos, é preparar um amanhã para todas as pessoas. Tchau, meus amores. Ficamos por aqui, já com saudade de você. Tchau. 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 Tchau.